Caraca, Gu, por que será que o chefe chamou a gente aqui? Não faz sentido, mano. A gente, sei lá, a gente ia sair e agora ele chama a gente? Sim, cara, deve ser alguma coisa muito importante, né? Peraí, peraí, peraí que eu tô fazendo uma ligação, peraí. Atendi. Júlio e Gustavo, vocês terão uma grande missão. Enfrentar o Coringa. E sim, ele sequestrou sua namorada, Goten. Ah, mano, isso é sério? Então a gente tem que ir agora, Gu, a vitória tá lá. Vamos lá então, rápido. Tá, peraí, peraí. Eu vou pegar o Flash, aquelas armadilhas dele. Será que funciona em mim, mano? Cara, eu acho que funciona, hein? Tá, mas pega o Superman, porque provavelmente é num prédio, então é melhor você pegar ele. Sim, vou pegar. Tá, vou pegar aqui. Flash, beleza. Nossa, tô muito rápido. Meu Deus. Calma. Caraca. A gente fez ele, né, mano? Vamos logo, né? Sim, vamos lá, vamos lá. Hum, eu acho que eu tô quase chegando. Aqui, cheguei. Mas, cadê o Gu, hein? Meu Deus. Aqui, não é? Ali! Nossa, muito rápido. Caraca, velho. No? Mano. Oi. Caraca, você tá muito rápido, velho. Meu Deus. Como eu tô errado se você chegou antes que eu. Ah, é verdade, né? É. Tá, mas eu acho que é aqui, mano. Caraca. É aqui mesmo, amigo. Tá, vamos pular aqui. Ufa. Vamos devagar, vamos devagar. Se bem que comigo é meio difícil de devagar. Tá, vamos. Cuidado. Boa, 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 boa. Boa, tacar o laser. Eita, cuidado. Boa. Tá, vamos devagar, vamos subir devagar. Aqui tem mais. Eita. Caraca. Boa. Derruba aqui. Cuidado. Nossa, tem muito cara, sério. Tem muito cara. Tem muita gente. Tem uma aqui dentro. Pera, pera. Boa. Derrotou ele? Sim, sim. Vamos basquilhar pra ver se tem mais gente aqui. Não acho que os defeitos já foram todos embora correndo. Mas só falta a vitória. Onde que ela tá? Não é possível. Tá. Eu não sei também, mano. Mas vamos subir aqui. Ai. Lá. Aqui tem um cara. Ai. Boa. Você tem ele. Sobe aí, sobe aí, Gu. Vem, tô subindo. Tem mais um aqui. Boa. Boa, 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 boa. Tá, vamos basculhar aqui pra ver se tem mais. A gente não tem mais ninguém, não. Não tem ninguém, não. Vou andar mais devagar aqui, tá? Só pra... É. Tá, acho que não tem realmente mais ninguém, não. Tá, vamos subir aqui. Aqui tem mais. Eita. Eita, tem uma atrás de mim. Ui. Que boa. Ui. Não. Cai de pé. Nossa senhora. Cuidado. Volta. Eu vou aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Aí. Aí, aí. Tá, eu tô indo aí. Tem muita gente, Gu. Boa. Será, hein. Eu esqueci de um cara aqui embaixo. Eu tinha visto ele. Eu não sei onde ele tá, mas... Eu acho que ele não é diferente, ele é só um. Sim. Tá tranquilo. Aqui, eu não sei que tem um. Caraca, vai. Eita, caiu um. Caiu um. Nossa senhora. Aonde? Nossa senhora, eles tão loucos. Corro. Será que não tem ninguém dentro desses quarts aqui? Sei lá. Caraca, acho que não tem ninguém. Caraca, mano. Não tem onde subir. Peraí, tem um cara aqui em cima. Peraí. Acho que a gente pode tentar derrubar ele. Ai, boa. Boa, vai. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem só mais um. Vamos tentar acertar ele aqui por baixo, que é mais fácil. Aqui, Hugo. Pula aqui. Vem aqui. Vem aqui. A gente pula aqui, ó. Oi. Boa. Tá, Hugo, acho que melhor você ir voando que eu vou correndo, tá? Eu te encontro lá em cima, então, tá bom? Beleza, vai. 3, 2, 1. Caraca, eu já cheguei, o Hugo ainda não chegou. O que que é isso? Ele é um Superman, não? Ai, meu Deus. Ai. Vai. Ah, você já tá aí, já? Já o caramba, né? Já não. Eu já disse que eu. É lógico, você é uma lesma, né? É. Ai, caraca, ele já tomou aqui os capangas. O que que eu já tenho aqui? Meu Deus, o Coringa tá ali. Tá. Oi. Boa. Caraca. Isso é muito forte. Primeiro vamos acabar com esses capangas aqui com arma. Boa. Pronto, agora vamos no Coringa. Vai, solta laser nele. Vai. Caraca. Oi. Caraca, eu quero acabar com esse cara antes. Não, deixa eu acabar com ele, vai. Você não quer tentar salvar a Vitória? Porra, eu perdi. Tá, mano. Pera, aqui ele não é TNT não, né? Não, eu vou salvar lá. Rápido, rápido, rápido. Cara, cuidado. Só vai lá, só vai lá. Caraca, pronto, conseguimos voltar. Boa, cara. Eu acho que a gente voltou a tempo, mano. Sim, cara. Meu Deus. Uou. Eita. Estudiu tudo. Acertou? Meu Deus. Eita. Olha isso. Tá caindo água lá de cima. Caraca. Caraca, acho melhor a gente... Dá pra eu cair alguma coisa. Acho que melhor a gente sair daqui. Vamos um pouco mais longe, Gu. Vamos, vamos, vamos. Caraca, mano. Bom, infelizmente, deu tudo certo. Ai, finalmente. Nossa primeira missão deu certo. Ufa. Ainda bem. Não, 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 não